Hey, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Isis Castro, do Coisa de Fotógrafa, e eu vim dividir com vocês a solução pra uma dúvida super importante sobre mudança de estilo de fotografia. Vários de vocês podem estar passando por essa situação ou podem passar em algum momento, então presta bastante atenção. A mensagem que eu recebi pra escrever esse vídeo dizia basicamente assim, Is, eu amo um estilo de foto que é totalmente diferente do que eu faço hoje. Então eu tô mudando de linha, mas tudo que eu tenho agora de material online e também impresso é do jeito antigo, que não tem mais nada a ver comigo. Então, como que eu devo me inserir nesse novo estilo? Eu reedito e reposto algumas fotos no Facebook e no Instagram? Como avisar aos meus clientes sobre esse novo estilo? Eu tenho que avisar? São várias dúvidas e eu quero responder uma por uma aqui com vocês. Primeiro eu preciso deixar claro que não tem receita de bolo, tá? Cada pessoa pode fazer do seu jeito essa mudança de estilo. Uns podem pegar o que eu vou recomendar aqui e fazer exatamente igual, outros podem adaptar, outros podem simplesmente não curtir as minhas recomendações e fazer de um jeito que achar melhor, outros podem só mudar de estilo e pronto sem preparar os clientes pra uma mudança, enfim. Mas eu vou dividir com vocês as ideias que na minha opinião, são as melhores pra entrar nesse novo estilo com o pé direito e também a forma como eu faria se eu tivesse nessa transição. A primeira parte da pergunta era como se inserir nesse novo estilo que é diferente do que ela faz hoje. Na minha opinião, a construção de portfólio é sempre a melhor maneira de entrar em qualquer coisa nova. Seja um estilo, ou pra entrar mesmo na fotografia do zero, ou pra entrar em uma área de atuação na fotografia diferente do que você já trabalha, ou pra realizar trabalhos específicos que você pensou. Quanto mais trabalhos você fizer de portfólio nesse novo estilo, mais material você vai ter pra divulgar, mais experiência você vai ganhar e melhor, mais fácil vai ficar também pra você atrair novas pessoas que queiram aquele novo tipo de foto. Então, convide pessoas pra fotografar exatamente do jeitinho que você pensou, pra você ter um material no novo estilo que você quer trabalhar. Esse material também vai servir pra atrair pessoas que se interessem por aquele tipo de sessão, aquele tipo de evento, enfim, aquele estilo de edição. Se interessar pelo seu novo tipo de trabalho, independente de qual mudança você vai fazer. Quanto ao material impresso que você tem, eu não acho que você precise jogar fora os seus álbuns, as coisas que você tem do seu estilo antigo. Até porque isso, com o tempo, vai ser uma recordação até pra você de uma fase da sua fotografia. Então, pode ser legal manter. Mas é super interessante que você faça um novo mostruário de álbum, caso você queira vender também esse material. Tendo um mostruário físico com fotos que estão totalmente dentro do seu novo estilo, fica muito melhor de mostrar pra um cliente e vender o seu trabalho. Inclusive, fica aqui a minha recomendação pra vocês criarem o portfólio de vocês na Go Image, que é a empresa que eu faço os meus álbuns e eles têm 30% de desconto no mostruário. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? E claro, se não der pra você produzir um novo portfólio impresso agora, ou você ainda não tem aquele trabalho perfeitinho no seu novo estilo pra fazer um álbum, quando você for mostrar pra um possível cliente um material antigo, deixa claro pra ele que aquele é um material que tá desatualizado, em questão das fotos, a edição e tal, mas que o material, que a qualidade do álbum continua a mesma. Depois, entra a outra pergunta que era sobre reeditar fotos antigas e repostar. Isso você também vai precisar avaliar se é interessante ou não. Por quê? Quando a gente muda de estilo, muitas vezes as nossas composições, nosso olhar, as poses que a gente fazia, o tipo de cenário da foto, até mesmo a luz que a gente usava, fica tudo muito diferente. Não é só a edição da foto ou só o tipo de roupa que os clientes usam. Então, reeditar provavelmente não vai ser a melhor solução porque todo o resto vai estar desconectado com a sua nova proposta de trabalho e vai acabar não adiantando de nada a perda de tempo reeditando. Segundo que, se você seguir o meu conselho e construir o seu portfólio fazendo novos trabalhos já no seu estilo, você vai precisar usar do seu tempo, dedicar o seu tempo pra esses novos trabalhos. Até porque você vai se sentir muito mais empolgado, muito mais feliz, inspirado pra editar as coisas novas e não pra reeditar a coisa antiga. E o terceiro ponto que você precisa avaliar é que, se o que mudou foi basicamente a sua edição e você tem trabalhos completos ou até mesmo fotos específicas que você gostaria muito de repostar nesse novo estilo, aí eu concordo de você reeditar sim e postar novamente com a nova identidade. Eu não vejo problema. Mas, do jeito que estava na pergunta falando que mudou completamente, é a primeira coisa que eu falei mesmo de não valer a pena perder tempo e não ser uma boa solução reeditar porque as outras coisas da foto não vão bater com esse novo estilo. Depois, vem a parte de comunicar essa mudança pros clientes, futuros clientes, as pessoas que te acompanham nas redes sociais e essa parte normalmente dá muito medo e muita gente deixa de mudar pra um novo estilo e fica infeliz dentro de um tipo de trabalho que não gosta de fazer só porque não sabe a maneira certa de falar aquilo ou porque você acha que tem uma imposição no lugar que você mora que os clientes só querem aquele tipo de trabalho mas desencana, tá? Não se prende ao que as outras pessoas que já foram seus clientes o que eles gostam que você faz o que eles já estão acostumados. Por favor, seu trabalho é muito mais do que isso. Você precisa dessa mudança pra se permitir evoluir com o seu trabalho também. Essas mudanças de gosto, de percepção, de estética são justamente o seu crescimento na fotografia acontecendo de verdade e te levando pra outros níveis melhores. Se você empaca nisso e não se deixa evoluir fica muito difícil realmente você fazer qualquer tipo de mudança na sua fotografia porque sempre vai ter algum detalhezinho que vai te impedir de mudar. E cada vez que você reluta em não mudar algo que você quer fica cada vez mais difícil de se atualizar de acompanhar o mercado e pensando isso a longo prazo daqui a pouco seu trabalho vira só mais um ou fica desatualizado ou você continua fazendo fotos do mesmo jeito que anos atrás e você não gosta daquilo mas também não se enxerga mais conseguindo mudar e eu tenho certeza que você não quer chegar nesse ponto de insatisfação com o seu trabalho. E outra percepção importante que você precisa ter pra passar por essa fase é que você sempre vai ter mais gente nova chegando do que a quantidade de gente que você tem hoje te acompanhando então se você tem 200 seguidores ou 10 mil não importa a tendência é que você tenha cada vez mais com o tempo então sempre vai ser pior de adiar e botar mais pra frente uma mudança de estilo por conta de quantidade de gente não se prende a isso porque depois vai ter mais e depois mais e consequentemente vai ficar mais difícil também mudar isso serve também pra uma mudança de logo uma mudança de nome da sua empresa qualquer mudança grande que você já tem certeza que você quer e que você precisa fazer pra evoluir mas não fez ainda por medo faz agora porque é a melhor hora tá e agora que você já sabe que relutar por medo só vai te atrapalhar te deixar mais pra baixo e infeliz com o seu trabalho vamos pensar em como fazer essa mudança e como contar pros clientes e pras pessoas que te acompanham se for uma mudança simples tipo muda um pouquinho o jeito de editar ou tem uma direção um pouco mais suave mais elaborada do que você fazia antes ou você definiu melhor a sua área de atuação ou o seu público-alvo eu acho melhor que essa mudança seja aquela natural que você faz o cliente perceber como uma evolução do seu trabalho e não como algo que era uma coisa e virou outra vai mostrando naturalmente as mudanças através das novas postagens sem misturar o estilo novo com o antigo pra não confundir isso é muito importante passa a publicar só as coisas novas fazendo o cliente perceber indiretamente que você mudou que você melhorou inclusive fazendo ele ter interesse por aquilo também sem que precise existir um comunicado oficial sabe um plantão da Globo pra anunciar a mudança nada te impede também de você ir falando aos poucos nas suas redes sociais em posts no seu blog sobre o seu estilo sobre o que você busca com a sua fotografia sobre o que é o seu diferencial seu olhar seu processo de edição que assim você fala você conta você explica e ainda educa os clientes pro seu tipo de trabalho novo sem precisar desse comunicado oficial até porque muitas vezes a mudança é gigantesca pra gente mas quase imperceptível pros clientes ou eles vão só reparar depois de um tempo então ele já absorveu aquela mudança e nem percebeu aos poucos também você vai gerando novos interesses nesses clientes nas pessoas que te acompanham eles vão notando coisas novas e provavelmente eles vão gostar disso porque você tá evoluindo então na teoria você tá entregando algo melhor pra eles toda mudança por menor que seja vai gerar um refinamento de público-alvo digamos assim então alguém pode sim não curtir ou preferir do jeito antigo mas outras várias pessoas vão chegar pessoas que antes não curtiam o seu trabalho ou até gostavam mas agora tá bem melhor ou que simplesmente não te conheciam vão passar a te conhecer então calma que não é o fim do mundo respira fundo aí e começa a mudar começa a fazer os detalhes aí da sua mudança tanto nas suas ações de construir novo portfólio quanto na divulgação dessa nova fase e se a mudança for realmente muito grande você trocou totalmente a pegada das suas fotos seu público-alvo vai provavelmente mudar muito também porque antes você fazia sei lá produções com cenários temáticos pra acompanhamento de bebê e agora você só faz fotografia lifestyle na casa do cliente ou ensaio externo ou você fotografava casamento e agora você não faz mais ou você só fotografa casamentos menores ou destination wedding ou só de dia ou você não tinha uma edição legal nas fotos mal editava e agora você mudou o seu olhar mudou o seu estilo de foto edita bem mais tá super diferente aí sim eu acho que você pode dividir esse processo de mudança com os seus clientes e seguidores de uma forma mais aberta e mais explicada pra informar e também pra não confundir as coisas pra ninguém achar que você ainda faz aquele outro aí você precisa mesmo de um comunicado porque você não faz mais alguma coisa né mas ainda que a mudança seja grande eu não acho que precisa de escândalo tá porque quem faz uma mudança ser aceita de forma mais natural somos nós a forma como a gente mostra ela pros outros então o ideal mesmo é você contar sobre as mudanças como uma novidade e não como uma perda pros clientes se você mostra de forma que ele entende que não tem mais alguma coisa ou como algo negativo ferrou é isso que ele vai absorver óbvio então foca nos pontos positivos compartilha essa mudança como um processo em conjunto que ele faz parte que você se importa com a opinião dele quer saber o que ele tem achado das melhorias se ele percebeu sei lá o que e vai em pequenas doses como uma forma de instruir o cliente e manter ele atualizado de tudo como um processo mesmo e de novo sem misturar as coisas novas com as coisas antigas faz o planejamento estrutura a sua nova fase pra ter material suficiente pra postar sempre coisas novas e atualizadas sem precisar recorrer a trabalhos antigos porque tá faltando material novo e não quer ficar sem postar nesse processo de transição vai acontecer muito também de por um bom tempo as pessoas ainda te procurarem pra fazer o que você fazia antes e aí cabe a você entender se por algum motivo você vai fazer um ou outro mas sem divulgar ou se você já vai responder a partir daquele momento que você não faz mais aquele tipo de trabalho o importante é que você seja firme nas suas escolhas e não fique mudando de ideia toda hora porque isso também vai trazer clientes confusos que não sabem o que querem ou que não entenderam o que aconteceu ali com a sua mudança de estilo na fotografia e se pra você é difícil entender qual é esse seu novo estilo de fotografia ou se você tá com um trabalho que você sente que quer mudar mas você ainda não identificou o que é o perfeito onde você quer chegar eu criei um curso só sobre definição de estilo na fotografia pra te ajudar nesse processo de encontrar o que você tanto sonha o que você gosta e definir todos esses detalhes dessa sua nova fase como fotógrafo e te ensinar também a chegar nesses resultados finais da maneira como você sonha e fazer essa mudança da maneira mais natural possível e que chama a atenção das pessoas certas o link pro UAY que é o curso que eu tô falando tá aqui nos cards e também na descrição aqui do vídeo e eu tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar a transformar sua fotografia e deixar ela perfeitinha do jeito que você tanto sonhou então é isso meus amores eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que o curso UAY te ajude ainda mais nessa fase tão importante e cheia de dúvidas corre lá no link não esquece de se inscrever aqui no canal e me contar o que você achou desse vídeo também e quais as suas dúvidas sobre mudança de estilo na fotografia beleza? beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau